Não costumo debater com trolls, mas vou abrir uma exceção. Primeiro, ter mais adeptos ou mais influência cultural na sociedade ocidental não vale bolhufas para indicar qual a igreja correta e verdadeira. O islamismo possui mais adeptos que o catolicismo, e nem por causa disso você é islâmico. As religiões orientais predominam massivamente nessas regiões, como o hinduísmo, o budismo e o próprio islamismo. O mundo não se limita ao ocidente. Esse argumento é patético para dizer pouco. Para não dizer pouco, né? Para dizer pouco. E sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, foi exatamente quanto os trolls repetidores de mantras papais decorados com uma ladainha que eu fiz nesse artigo. Sobre o segundo ponto, que os evangélicos crescem no mundo, isso é óbvio. Há 500 anos praticamente existiam católicos no ocidente. E se permanecesse assim, não estaríamos debatendo neste momento. Estaríamos todos dobrando diante de um pedaço de pau de pedra, Alguns chamados de santos ou adorados num pedaço de pão E alguns chamados de hóstia Subescravos de um ser miserável Subescravos de um ser infalível de alguns que chamam de papa Graças a Deus a reformar E graças a ele, hoje centenas de milhões de pessoas em todo o mundo Adotam o protestantismo Quanto ao número de católicos no mundo, você pode estar de brincadeira Deveria saber que pelo menos 90% deste total são católicos não praticantes Ou seja, católicos do IBGE que vai ter quantos destes católicos que vão aos domingos na igreja Vai ver quantos deles levam a religião deles a sério O número de praticantes evangélicos já dispararam maior do que os praticantes católicos O número de templos evangélicos já é maior que o número de templos católicos O número de pastores evangélicos já é muito maior que padres católicos O único fator que o catolicismo ainda possui vantagem Naqueles que vivem uma vida mundana, sem Deus, sem igreja e que dizem católicos Porque lá sem lá católicos, essa é a dura tristeza da realidade Lembro-me até hoje de um amigo meu que dizia ser católico Foi batizado na igreja católica, mas só ia a Inca uma vez por ano Quando tinha casamento e nem sequer cria a existência de Deus Isso sem falar que é claro que estes são os dados pessoais batizados na igreja católica O número de fiéis estritamente falando ocorre na Inca batizar bebês Muitos dos quais mudam radicalmente de posição religiosa quando crescem Mas continuam registrados entre os batizados Porque assim foram quando eram crianças E isso também sem falar que a única coisa que salvou o catolicismo completo O declínio do extermínio Foi a renovação carismática Que é um plágio neopentecostinalismo protestante que é condenada pelos próprios católicos tradicionais é pouco que é mais